Olha só, vamos falar um pouquinho do Flamengo, Flamengo que no Maracanã recebe o Cuiabá. Primeira partida do Dorival, Roberta, que está de volta com a gente aqui. Primeira partida do Dorival em casa, né? Claro que fica uma expectativa gigante para esse Flamengo se recuperar, mas a gente tem muito assunto, Roberta, inclusive essa história de cebolinha e tudo mais, cifras gigantes. Muita coisa para a gente conversar. Verdade, Luciano, muita coisa para a gente conversar. O torcedor do Flamengo chegando aos poucos para esse jogo que está marcado para 8h30 da noite aqui no Maracanã. Como você disse, o Flamengo em situação também bem complicada. 16º lugar na tabela de classificação, 12 pontos conquistados. Se perder para o Cuiabá, pode entrar na zona de rebaixamento. Então, alerta ligado para essa partida. Dorival, então, comandando o Flamengo diante da torcida pela primeira vez desde que retornou ao rubro-negro. Essa aqui é a terceira passagem dele no comando do Flamengo. Dorival já comandou o time na derrota contra o Internacional, mas ainda não tinha feito nenhum treino. Treinou a equipe apenas essa semana, dois dias de atividades e aí também já mexeu no time para essa partida. Mas claro que a gente não pode deixar de falar, como você disse, sobre o Cebolinha. A situação dele com o Flamengo está muito bem encaminhada. Segundo o UOL, inclusive um representante do Benfica, clube português, veio aqui para o Brasil na terça-feira conversar com representantes do Cebolinha. E o Flamengo oferece um contrato de cinco temporadas até 2027. E o valor seria de 16 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais, incluindo metas estabelecidas. Então, aí o Cebolinha bem perto do Flamengo. Agora, quem está mais longe é o Andrés Pereira, segundo até o jornalista Venê Casagrande. Ele vai retornar ao Manchester United. O Andrés Pereira está no Flamengo por empréstimo. Esse empréstimo acaba no dia 30 de junho, ou seja, faltam cinco jogos para terminar esse empréstimo. Contando com essa partida contra o Cuiabá, depois teria o jogo contra o Atlético Mineiro, no domingo pelo Campeonato Brasileiro, e aí no dia 22 o Atlético Mineiro de novo pela Copa do Brasil, a América Mineiro pelo Brasileirão, e aí o Tolima no dia 29 de junho pela Libertadores. Depois disso, o Andrés Pereira, então, retornaria para o Manchester United. Vale a gente lembrar que em fevereiro, Marcos Braz e Bruno Spindle foram até a Inglaterra, chegaram a acertar a compra definitiva do jogador, valor de 10,5 milhões de euros, 63 milhões de reais na cotação atual, mas aí os meses foram passando e o Flamengo não sacramentou realmente essa compra. Vale a gente destacar que o Flamengo ainda também não se pronunciou oficialmente dessa desistência de continuar, então, com o Andrés Pereira. E só para a gente fechar sobre esse mercado da bola que está agitado no Flamengo, a ESPN confirmou que o rubro negro está de olho no meia Enzo Fernandes, que pertence ao River Plate. Luciano? Tá certo, Roberta. Ó, eu tô com o Léo aqui, Léo. Me fala, o que você acha desses valores? Passou um rapaz ali com uma placa, 3 cheia da 10 conto. Bom. Bom valor. Bom, pechiche, bom. Bom valor. Agora, 14 milhões de euros no Cebolinha. Bom, aliás, o Benfica tá com um bolso cheio em se concretizar isso. Bom, só de Darwin, 75 milhões de euros, cash, mas podendo chegar a 100 milhões, dependendo de cláusulas de desempenho, que no Liverpool ele tem boas condições de alcançar, né? Então, bom. Agora, o Cebolinha não deu o salto que eles imaginavam lá, né? Do protagonismo que ele teve com o Grêmio, pra ser um jogador indiscutível no Benfica. Então, o que eles pensam? Bom, tem uma oferta que hoje, talvez na Europa, talvez não, que na Europa não existe por ele, o Flamengo é um dos poucos times brasileiros que tem condição de fazer uma oferta desse nível por um jogador. Então, acho que vai ser aquela coisa boa pra todo mundo, sabe? Ele muda de áreas, o Benfica consegue abater um pouco do que gastou com o jogador lá atrás, fica todo mundo feliz. Dito isso, se não fica o Andréas Pereira, a posição mais carente do Flamengo não é a do Cebolinha, é a do meio de campo. Enzo Fernandes, belo nome. E aí, de novo, você ter esse poderio financeiro, você ter essa margem, já que você provavelmente estava separando um ali pra comprar o Andréas, vale a pena. Agora, eu, se eu sou o River, não vendo pra um adversário sul-americano, um time que pode até cruzar comigo numa Libertadores, eu pensaria um pouquinho mais, até porque acho que é um jogador com potencial de Europa. Mas também que tem condição de ir atrás, assim. A gente transmite o campeonato argentino, transmite a Libertadores, a gente vê muito o Enzo Fernandes aqui. É muito bom de bola, seria uma contratação daquelas excepcionais. É isso. Roberta, vou te chamar de volta aqui, mas não é pra te pedir pra comprar esse lanche aí, que tá bem barato. A gente achou três Cheddar's aí por R$10, não é pra isso não, é pra gente... Primeiro, eu quero saber se ela encara os três. Daria pra ser um pra cada um aqui, ó. Olha, Bertozzi, eu nem vi esse rapaz passando com esses sanduíches, senão eu encararia. Não os três, tá? Mas um certamente eu comeria, até porque o valor tava bom, realmente. O Luciano viu ali, três Cheddar's R$10, seria um bom valor, até pra dividir aqui com a equipe. Somos três aqui também, então não seria nada mal. Agora, Luciano, só passar um pouquinho mais do ambiente também por aqui. Torcedor do Flamengo chegando bem aos poucos no Maracanã, como eu disse. 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente pra essa partida. Não vai ser um jogo com casa cheia, mas claro também que os jogadores precisam dar uma resposta dentro de campo, até porque agora não tem nem o Paulo Souza pra culpar, né? Porque o Paulo Souza já foi demitido, chegou o técnico Dorival Júnior, e então, claro que a cobrança vai ser muito grande em cima dos jogadores que precisam, sim, dar rapidamente uma resposta pro Flamengo sair dessa situação bem complicada na tabela de classificação. E aí o Dorival vai mexer, então, nesse time em relação ao jogo contra o Internacional, que ele teve pouco tempo, né? Nem treinou a equipe, teve apenas uma conversa. E aí ele fez algumas mudanças. E a gente traz, então, novamente o provável Flamengo, que entra em campo daqui a pouquinho contra o Cuiabá, com o Diego Alves no gol, e aí na lateral direita o Mateuzinho, na zaga o Pablo, que entraria, então, no lugar do Rodrigo Caio, que foi poupado pra esse jogo, ele que vinha aí numa sequência de quatro jogos seguidos, e o Davi Luiz na esquerda, o Ayrton Lucas na vaga do Felipe Luiz. E aí o Dorival também deve ir com o João Gomes, Andrés Pereira, e aí o quarteto de volta, Everton Ribeiro, Arrascaeta, que estava a serviço da seleção uruguaia, Bruno Henrique e Gabigol. O Bruno Henrique, que vai completar nessa partida contra o Cuiabá, 400 jogos, né? Como jogador profissional. Então, uma marca bem importante também para o Bruno Henrique. A gente acompanhando tudo de pertinho a qualquer momento, voltando também aqui na programação da ESPN, pra trazer todos os detalhes sobre esse jogo, que é importantíssimo pro Flamengo. Luciano, tô de olho aqui também na plaquinha, pra ver se aparece esse sanduíche de novo, que aí eu vou comprar, vou aproveitar o intervalo e vou comer esse sanduíche. Por favor, Roberto, e faz esse favor aí, manda pra gente aqui pro Correio, pra chegar rapidinho, pra gente comer esse lanche também. Um beijo pra você, Roberto. Tá muito bom falar com você novamente, bom trabalho. Tá aí, Roberto Abarroso, trazendo pra gente informações a respeito desse Flamengo, que recebe o Cuiabá. Aliás, por falar em Cuiabá, o Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, ele falou antes da partida, e a gente ouve agora. Nós temos que estar bem, bem, que os pés bem assentos na terra, e percebermos da dimensão do clube que nós vamos defrontar, da sua torcida imensa. É um gigante do futebol brasileiro. Ele, nesta altura do campeonato, está adormecido, mas ele vai, mais tarde ou mais cedo, vai acordar, tem jogadores de grande qualidade. Um treinador que chegou agora, que certamente vai dar o soco com o pessoal, e a equipa vai voltar a ter uma estabilidade grande, quer sobre o ponto de vista de jogo, mas sobretudo sobre o ponto de vista emocional, e a equipa vai voltar aos lugares que merece, enquanto instituição. Lugano, vou repetir uma pergunta, só que agora com o Flamengo. Esse jogo é aquele jogo ideal para ganhar, afinal, o Cuiabá também está no Z4, ou não? Não, eu acho que dentro da dificuldade que o Flamengo tem, é um confronto que se apresenta como provável para uma vitória. É um jogo, eu acho que o Flamengo é favorito, principalmente por todo o ambiente tenso, parece o Botafogo. O jogador se prepara diferente, depois este jogo com uma final, tem um retorno, um rica, rascaeta. Eu acho que vai ser muito difícil que o Cuiabá saia de Maracanã com o ponto, né?